Olá, muito pessoal, eu entendo que, primeiro o seguinte, eu tenho respeito, um grande respeito pelas pessoas da Sempre Vasco, um grupo que me acolheu muito bem, amigos de vida que vão continuar aí comigo, enfim, amigos meus que vão continuar fazendo parte da minha vida pessoal, espero que pela vida toda, né, então não tem nada, não tem briga, não tem ruptura, racha, porrada, nada disso, né, uma saída muito tranquila. Agora a gente tem divergências de formas de ver, né, a forma como abordar a política no clube. Então, assim, eu entendi que, em função disso, era o momento de não mais ficar esgarçando esse tema, né, de como abordar a política no clube, mas buscar um caminho independente de tentar fazer com que as pessoas dentro do Vasco vissem o clube de uma forma diferente da forma como eu estou vendo hoje. Então, meu papel hoje tem sido de agregar pessoas em função do que eu acredito que é o melhor para o clube, né, que é uma forma não de fazer política, mas uma forma de contribuir com o momento do clube, que é muito diferente da política como a gente viu aqui até agora, né, que a política é feita através de interesses políticos na sua essência, né, ou por politicagens internas de grupos, entendeu? Então, é uma coisa que eu não queria mais participar nesse modelo específico, né, acho que nesse momento dá para criar uma outra forma de trazer uma convergência em torno do clube diferente do que foi feito até agora e acredito que as pessoas têm que recalibrar um pouco do que é o Vasco que fica hoje, né, a gente tem que entender o seguinte, quem for o presidente do clube hoje, a gente será que vai mexer no futebol, etc, se o cara tiver alguns bilhões na mão, até pode comprar de volta da SAF, da 777, sem nenhum problema, vai lá, paga um, bota o cheque, compra de volta e visora o dono do clube, né, eu sempre falei isso, inclusive, teve gente que disse que tinha um candidato que tinha não sei quantos bilhões para colocar, falei, ó, então agora é a melhor hora, é só colocar e comprar, é a melhor coisa, porque não precisa nem mais fazer eleição, vai ser dono do clube, pô, que é a coisa melhor que isso, então se tiver, entra ali e vira dono do clube, quer dizer, daqui para frente, qual é o meu aí? Pô, beleza, vou comer aqui um sorvetinho da Vitale, galera, só um minutinho aqui que eu ponendo, sou de ferro, né, pegar um, vê se é bom mesmo, hein, cara, é bom mesmo, é bom mesmo, bonzão, ó, Vitale, obrigado pelo sorvetinho aqui, não vai jabar não, é gostoso mesmo, eu vou entregar, a galera do estúdio, o meu programa é o favorito, tem sempre sorvetinho para a galera, olha o sorriso ali da rapaziada, é bom mesmo, me recomendo, vou virar cliente também, entrega na sua casa, pode pedir, vou sair daqui com o claque no vinho e tomando sorvete, deixa eu tomar aqui um sorvetinho para voltar, então, eu acho que esse momento é o momento que eu contribuo melhor tentando agregar pessoas que têm essa visão parecida, que é uma visão de contribuição com o clube associativo, ou seja, nós vamos ter um clube agora que sai da SAF mais focado no quadro social, mais focado em atividades sociais do clube e minoritário numa empresa bilionária que é a SAF Vasco, né, ou seja, é um clube que vai ter que ter sua vida social acontecendo, basquete, vôlei, natação, recriação, etc, etc, que é o que tinha no passado, que é mais ou menos o clube que eu conheci quando eu era pequeno, então, assim, o clube que eu vivi no Vasco era um clube que eu ia, eu fazia natação no Vasco, aprendia a nadar no Vasco, as festas de aniversário antigamente, dos meus colegas, eram todas no Vasco, São Januário, as mães levavam bolo, salgadinho e tal, passava um ou outro, uma vez eu falei com o Roberto, falecido do Roberto, né, eu falei, cara, tem foto nossa, de criança, aniversário nosso no Vasco, Roberto passando, tira uma foto aí, tira uma foto, então, assim, era o clube associativo e recreativo que era no passado, vamos resgatar um pouco o clube que ficou, que deixou de existir, foi muito focado no futebol e resgatar esse clube associativo, que é o Vasco, que tem uma participação minoritária, uma empresa bilionária e que, claro, tem a obrigação de cobrar dessa empresa, nova empresa, como sócio, os objetivos que essa empresa tem. Qual é o papel, então? E acabou esse corte? Então, calma aí, antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais, a gente está no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas, pelo visto, estão expulsando, então vai, me ajuda aí!